Olá, meus amigos do canal! Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje, segunda-feira. Espero que vocês gostem desse conteúdo de final de semana. Vou mostrar para vocês aqui no canal como foi meu final de semana. E vocês, como estão? Como vocês veem, estou voltando aqui bem lentamente, mas, em nome de Jesus, vamos aqui estar permanecendo, gravando pelo menos três vídeos por semana, tá bom, gente? Espero que vocês deem esse apoio aqui para nós. E esse final de semana, eu visitei uma inscrita bem fiel aqui no canal e vou mostrar para vocês como foi o nosso encontro. Passei um domingo assim agradável, né? E vou mostrar um pouquinho de cada coisa para vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Deixem muito like aí. Comentem se vocês gostaram, que é para eu saber quem esteve aqui, né? Para eu estar indo visitá-los também, tá bom, meus amores? Deixe seu like. Sem muitas delongas, vamos para o nosso vídeo? Oi, mamores. Tudo bem? Olha eu aqui com uma seguidora muito querida, fã, muito amada para apresentar para vocês. Eu estava esperando essa oportunidade. Espero que vocês gostem de conhecer minha seguidora Ruth. Dá um oi, Ruth. Oi! Essa é a minha seguidora e hoje eu vou passar uma tarde de domingo aqui com ela, gente. É muita satisfação passar uma tarde aqui com minha amiguinha. Espero que vocês gostem aqui desse vídeo, viu? E amanhã está aí no canal, tá bom? E vamos aqui continuar o nosso domingo, né, Ruthinha? Vai ser maravilhoso. Vai ser muito bom, né, Ruth? Conversa um pouquinho aí com a galera, Ruth. Gente, já acompanho essa maravilhosa aqui há um tempo e assim ela que anima meus dias. Olha, tá vendo aí, gente? É isso aí que deixa a gente mais animada, tá bom? Espero que vocês gostem. Então vamos lá. Vou apresentar mais uma pessoa aqui para vocês que vocês já conhecem e vão matar a saudade hoje, depois de três meses, né? Vocês estão me pedindo o vídeo, então eu estou voltando com os vídeos, tá bom? Beijo! Vamos lá, gente! Vem aqui essa outra figurinha aqui. É só para relembrar, né? Aqui, mais uma figurinha aqui que vocês já conhecem. A minha irmã Edna Alva. Então está aqui hoje comigo. Dá um oi, Edna Alva, para a turma. Oi! Estava com saudade de vocês. Ainda bem que ela retornou, não é? E é isso, gente. Estamos voltando aqui com os vídeos, viu? Então vou dar continuidade aqui ao nosso vlog. Espero que vocês gostem, tá bom? Beijo e até já! Mas fiquem à vontade. Tá bom. Nós estamos aqui, olha... O nosso churrasquinho está aqui. Nosso churrasqueiro também está aqui, um amiguinho nosso, mas ele não gosta de aparecer. Nós respeitamos, né? É uma regra do YouTube. Não pode violar as regras do YouTube. Então estamos aqui. Então o nosso amigo está aqui assando o churrasquinho. E aqui na casa da nossa amiguinha Rutinha. Hora do almoço. Vamos almoçar aqui com todo mundo, na cara minha. Minha linda seguidora. O arrozinho. Essa delícia aqui desse feijãozinho tropeiro, ó. Olha que coisa linda, feita com muito amor e carinho. Estamos aqui nesse churrasquinho deliciosos. As amizades. Essa amizade é diferente. É, né? Bora, pega aí. Procura outro branco aí. Aqui, ó. Na sobremesa. Hoje eu extrapolei, hein? Olha, isso aqui não é bom. Choquito. Choquito. Ah, né? Isso aqui você vai gostar. Foi louro. Agora eu entretou na vida com o legado do pai. Amém. Tá bom. Então, vamos lá.